Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e já se inscreve no canal, ativa o sino das notificações e deixa aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente aí. Vamos aí agora ao resumo das notícias. Yuan Digital se aproxima de 250 bilhões de dólares em volume de transações, diz presidente do Banco Central da China. Então é um fato que Yuan Digital está crescendo com muita força e a China está prestes a assumir patamares nunca antes vistos pelo país. Ela muito provavelmente dominará financeiramente o mundo e por consequência pode começar a dominar também em outras áreas, como também a parte de cultura e outras visões também que estão ali no país, infelizmente. Periodicamente acontecem essas mudanças de ordens no mundo, esse grande reset. E quando a gente fala reset, muita gente até dá uma confundida e acha que a gente está falando que a gente vai dormir hoje, amanhã, no dia seguinte, literalmente no dia seguinte, pode acontecer da China já ser o país que é a primeira potência mundial. E esse processo, embora seja chamado de reset, ele não é assim. O que acontece é um período de alguns anos e talvez séculos que um país venha a dominar economicamente o mundo, seja o epicentro financeiro mundial. E em um determinado período de uma ou duas décadas, você vê uma mudança que faz com que outro país, outra nação venha estar ao centro de tudo. E é claro que ninguém aceita, ninguém que está no poder aceita amigavelmente e pacificamente isso. Eu não estou falando que talvez venha a haver algum tipo de conflito armado ou algo nesse sentido, mas os Estados Unidos vai lutar com unhas e dentes para defender esse posto. Só que eu acredito que os ideais defendidos aí pelo partido democrata nos Estados Unidos sejam ideais que infelizmente não consigam colocar os Estados Unidos no páreo aí que o torne suficientemente forte para enfrentar. Então o país tem força para enfrentar, mas a estratégia democrata, eu acredito que só está afundando o país, né? Você está vendo aí políticas assistencialistas, então é o tempo todo o governo norte-americano imprimindo mais dinheiro, oferecendo mais assistência aos bancos, mais assistência à população. E isso é algo que resolve sim a curto prazo, não vamos tampar o sol com a peneira, traz um benefício a curto prazo, resolve o problema, mas a médio e longo prazo é algo muito perigoso. E a China já está se adiantando aí em relação a sua CBDC, que é algo que vai propiciar que a moeda dela atinja patamares nunca vistos antes na história da humanidade. Porque até então o dólar, embora você consiga comprar dólar hoje até no aplicativo do Itaú ou nas corretoras de criptomoedas através das stablecoins, ainda assim não é algo tão simples, prático e rápido. Já no momento em que a China listar a sua moeda de forma digital, você vai ter uma facilidade muito grande pra ter acesso a essa moeda. E a facilidade de acesso pode ser um gatilho que impulsione, pode ser uma mola propulsora pra fazer com que as pessoas venham, não aderir plenamente, mas começar a utilizar o Yuan Digital. Então, a grande verdade é que a gente não precisa que todo mundo saia negociando com o Yuan Digital. A gente não precisa que a China não precisa que todo mundo no dia a dia passe a usar o Yuan pra ela dominar o mundo. A gente só precisa que uma grande quantidade de pessoas fechem alguns contratos com pelo menos parte da negociação Yuan Digital, e o Brasil tá fazendo isso com a China, e que algumas pessoas venham a entender o Yuan Digital como algo estável, algo que vale a pena você colocar o dinheiro e deixar ele parado. Então, ela não precisa que o mundo todo venha a aderir de forma avassaladora. Ela só precisa que grande parte do mercado utilize o Yuan Digital como uma alternativa, seja pra reserva de capital, seja pra negociação, ou seja pra qualquer outro fim que você possa imaginar. Então, a China, ela não tá muito longe de alcançar. Cara, eu tô falando assim de coisa até 2030, nos sete próximos anos, eu acredito que existe uma probabilidade muito forte da China acender e estar aí à frente do governo norte-americano. E o que você acha a respeito disso? OpenAI lança instruções personalizadas para o chat GPT para que os usuários não precisem se repetir em todos os prompts. E eu vou dizer um negócio pra vocês, eu já tive muita dificuldade com o chat GPT em relação a isso, eu assinei a versão Plus, e ainda dentro da versão Plus eu tinha essa dificuldade, que é o seguinte, você vai lá e fala assim pro chat GPT, olha chat, desenvolva o cenário tal, supondo que aconteça XYZ, ele vai lá e obedece você certinho. Daí de vez em quando você pega e fala assim, agora imagine que tal coisa venha a acontecer, daí ele desconsidera aquele cenário atual que você colocou e esquece totalmente daquilo. E tecnicamente o chat GPT era pra se lembrar da sua conversa num contexto e tudo mais, e ele acaba se esquecendo. Então agora a OpenAI está desenvolvendo uma espécie de ferramenta em que a pessoa vai colocar um prompt inicial e a partir desse prompt ela fala novas coisas. Então é como se automaticamente, toda vez que o chat GPT fosse dar uma resposta dentro de uma determinada conversa, ele já esteja considerando aquela informação anterior que você fixou. Só que, por enquanto, isso só está disponível para usuários Plus, ou seja, a galera que está pagando, está disponível, e ainda que você queira pagar, só está disponível para a União Europeia e Reino Unido. Então, até chegar aqui nas terras do Piniquins, talvez demore aí uns dias ou talvez mesmo uns meses. O mercado Bitcoin implanta mecanismo que transforma a Pix dos usuários em ordem de compra de criptomoedas. Eu acredito que existe uma probabilidade muito forte dessa matéria aqui ter sido patrocinada, tá? Isso existe não só no mercado das criptomoedas, mas em vários outros. E normalmente quando eu vejo que existe a possibilidade de ser patrocinada, eu não trago, tá? Mas, ao mesmo tempo, sendo patrocinado ou não, eu acredito que isso é algo fantástico. É algo que vai trazer uma praticidade muito grande para o mercado das criptomoedas. Porque, convenhamos, gente, se a gente fosse só fazer venda P2P, se a gente fosse só observar as possibilidades em torno da forma tradicional com a qual a gente trabalha com Bitcoin e criptomoedas, ia ser uma loucura, né? Poxa, você só vai poder comprar Bitcoin de alguém, só vai poder transicionar de uma outra pessoa, ou só através de corretoras descentralizadas. Gente, infelizmente, a gente tem muita gente no Brasil e no mundo que não entende de tecnologia. O cara, ele vê lá um spam, ó, você ganhou um milhão de reais, clica aqui. O cara vai lá e clica, meu. Você vê um monte de gente que é enganado por coisa tão boba relacionada à tecnologia. Então, eu vejo que essas empresas fazem coisas fantásticas, tá? Eu sou contra certos ideais aí, apregoados pelo pessoal da mercado Bitcoin, mas eu fico feliz da vida em ver esse tipo de possibilidade sendo disponibilizada aí ao público. Então, o cara, ele vai fazer um Pix, pum, aquilo lá já vira Bitcoin, já é uma compra automática de Bitcoin. Vale a pena? Eu já vou adiantar pra você que não, tá? Eu já te adianto que não. Isso porque, normalmente, essas ações atreladas à conversão de moedas, essas ações atreladas à possibilidade de você ter mais facilidade, você normalmente paga mais taxa, tá? Isso daí é o básico do básico do mercado, né? Não do mercado Bitcoin, mas do mercado... É o jogo, né? Isso que eu quero dizer. Então, eles têm que ganhar de alguma maneira. Vão facilitar pra caramba um acesso às criptomoedas? Vão. Mas, ao mesmo tempo, vai vir uma taxa mais cara. Vale a pena? Não vale. Mas, ainda assim, a iniciativa é fantástica. Então, quando tem que criticar, a gente critica. Quando tem que falar bem, a gente fala, né? Então, isso aí, o mercado Bitcoin acertou nessa.